Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1980 de hoje, sábado 26 de maio de 2012, vamos às notícias. Feirões de veículos vão abrir hoje com 10% de desconto. A de aposentadoria fará benefício crescer até 20%. Mistério, a bacaioca morre enforcada nos Estados Unidos. Na sessão Ataque, Flamengo escala Y contra o Inter de Porto Alegre. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Augustico e com algumas notícias no Proteja Deus Filho de Contor. Hoje tem sido no dia 14, da promoção Realoginho do Dia do Seu Jornal Dia e mais. Amanhã, 7 celos mais 9,90, você receberá duas canetas. É a promoção Namorados do Dia do Seu Jornal Dia. Como o Lu, gosta de mim. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber mais no Jornal André Amorim já está lá pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. É mais suave e esquecível. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra, Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003. E o telefone é o 0, operador 21-24-610. Tchau, tchau. www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090, que é o resto do seu DAE, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090, KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha Três piadas. Qual o nome do filme? A mãe da Mônica estava na cozinha, e sem querer deixou cair umas folhas de alface no chão. De repente, a Mônica entrou correndo, pisou nas alfaces, escorregou, bateu a cabeça e morreu. Qual o nome do filme? Não sabe? Alfaces da Morte. Segunda piada. Um homem nasceu sem os dois braços e sem as duas pernas. Por coincidência, ele se casou com uma mulher, e também sem os dois braços e as duas pernas. Os dois tiveram um filho. Qual o nome do filme? Ninguém seguiu este bebê. E a última. Em frente a um cinema, estava quatro latas de tijolos, três de cimento e dois de areia. Qual o nome do filme? Nenhum. O cinema estava em construção. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia A diária aposentadoria fará benefício crescer até 20% Proposta do governo prevê bônus a trabalhador que se mantiver no mercado Nova regra é alternativa a fator previdenciário Câmara dos Deputados vota até julho Detais na página 23 do dia Feirões de veículos vão abrir hoje com 10% de desconto Para quem mais toque de novos e usados, concessionárias, facilitam o crédito Detais na página Andivinha 24 Na página 51 na coluna de Regina Rito Débora Seco Viverá Joelma da banda Calypso Em filme sobre cantora Mistério Babá Cairoca morre enforcada nos Estados Unidos Os pais de Jéssica Freitas Almeida da Silva De 20 anos Não aceitam a versão de suicídio dada pela polícia americana E querem que o caso seja investigado Jéssica cuidava de três crianças e morava na casa dos patrões Na página 10 na sessão Rio de Janeiro Polícia Federal indicia sete por desabamento Contra cinco desaparecidos E 17 mortos no centro Na sessão ataque Desembargador quer que a polícia investigue Irmão de R10, Assis Por levar camisas sem pagar Detais na página 35 na sessão ataque Na página 34 ainda na sessão ataque Flamengo escala Y contra o Inter de Porto Alegre Rio Grande do Sul O meia é o destaque do rubro negro hoje no Engenhão Também pelo brasileiro Vasco enfrenta a Lusa É português E agora as notícias do site ProtejaSusFiles.org Perfil de um criminoso que será convertido em beado Quer dizer, já foi convertido em beado João Paulo II, parte 2 Não matarás João Paulo II é o autor intelectual da morte de inúmeros homens e mulheres Doante de seu papado Sua oposição ao aborto fez com que 20 milhões de abortos realizados a cada ano no mundo Morressem de abortos inseguros 70 mil mulheres E de 10 a 50% das que realizaram em condições de risco Exigindo atenção médica para tratamento das complicações Abortos incompletos, sangramento, doenças infecciosas, etc Deixando muitos com consequências irreversíveis Como a infertilidade A hipocrisia daqueles que dizem defender a vida proibindo o amor Isso está contra a realidade Porque embora seja proibido, será feito de qualquer maneira Sua oposição ao uso de preservativo fez com que no mundo morressem 8 mil pessoas de AIDS a cada dia A epidemia de AIDS continua se expandindo por toda a África subsahariana E avança pela Europa, pelo leste europeu na verdade E da Ásia Central Cerca de 40 milhões de pessoas no mundo vivem com AIDS Incluindo um número estimado de 2 milhões e meio de crianças menores de 15 anos 30% das pessoas com AIDS vivem na África subsahariana 1 em casa 5 milhares que são grávidas em alguns países africanos Está infectada com AIDS No caso da AIDS, João Paulo II não só se fez de surdo para a crescente epidemia Mas também organizou grupos de violência com argumentos de seus científicos Tentando convencer as pessoas de que o vírus da AIDS é menor do que os pós do preservativo E portanto pode atravessar Isto levou muitas pessoas a descartar como um meio útil para a prevenção Contudo, este argumento não resiste a uma análise minuciosa E é facilmente verificável que esta é uma mentira absurda Não usá-lo como método Como método contraceptivo e preventivo Impacto mundial de Jesus Cristo homem Anuncia a destruição do Vaticano Jamais antes visto o impacto mundial de Jesus Cristo homem 666 Desde 1986, Jesus Cristo homem, José Luiz de Jesus Mirada 666 Vê estabelecendo seu governo poderoso E edificando sua igreja semana a semana em todas as nações Hoje em dia está tendo um alcance e impacto mundial nunca antes visto Transformando vidas e trazendo prosperidade e unidade nas nações O mundo está assombrado diante dos milhares de seguidores Que por agradecimento a ele e obediência ao que está escrito Se marcam com o mundo de seu nome 666 Atualmente São mais de 103 nações que sintonizam sua rede de comunicação em 7 idiomas Seu povo grande e indestrutível se prepara para o evento Mais espetacular que jamais foi visto nem ouvido sobre a face da terra O grande dia da transformação Onde seus corpos serão reinvestidos de imortalidade e incorrupção Para estabelecer o governo de justiça e igualdade Ou equidade como o que E agora as notícias do site Ofo Chico Paloma Duarte se casa em segredo com Bruno Ferrai A cerimônia foi realizada em um cartório aqui no Rio de Janeiro Juntos há pouco mais de um ano Paloma Duarte e Bruno Ferrai Se casaram em segredo na última segunda-feira Em um cartório na Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio de Janeiro Segundo informações da coluna de Léo Dias Do seu jornal O Dia Após a cerimônia A atriz promoveu um jantar Para poucos amigos em sua casa No recreio dos bandeirantes O casal se foi junto desde abril do ano passado Quando Bruno terminou seu relacionamento Com Graziela Smith Em recente entrevista à coluna Paloma confessou que pensa em ter filhos como A atriz já é mãe de duas meninas Maria Luisa Da união com o cantor Renato Luiz E Ana Clara Fruto do relacionamento com o ator Marcos Uinta Tem dias em que quer ter mais filhos Eu digo para ele Se a gente for ter um filho Pelo amor de Deus Me dê um menino, hein? Me dê um menino, hein? 10 anos Maísa ganha festinha Nos bastidores da novela Carrossel A atriz vive a espoleta Valéria Da trama infantil do SPT Maísa Silva A Maizinha Como é carinhosamente chamada Comemora nesta terça-feira Quer dizer, comemorou, né? Terça-feira de 22 Seu aniversário de 10 anos A garotinha Prodígio Ganha festinha Dos colegas de elenco da novela Carrossel Que estreou ontem com 13 pontos Deixando o SPT em segundo lugar no imposto A apresentadora foi revelada Ainda bem pequena No programa de caloso Do Raul Chiu Em 2007, com 5 anos Maísa foi para o SPT Para apresentar o programa Sábado Animado E depois a atração Bom Dia e Companhia No ano seguinte A pequena caiu nas craças De Silvio Santos E passou a participar Do programa do patrão Com o instinto quadro Pergunte para a Maísa No final do ano passado A apresentadora Mirim Deixou seu programa de ar Para viver essa peca Valéria Na versão brasileira Da novela infantil Carrossel Para a personagem Maizinha abandonou seus conhecidos Caixinhos Que agora já está Mais mocinha Nesta terça-feira de 22 A garotinha passou o dia De seu aniversário Trabalhando na Inglaterra Ela está gravando normalmente Para a novela Carrossel Mas deve ganhar uma festinha Com o elenco Da pequena pequena No camarim dos estúdios Na imagem Maizinha aparece Assoprando as velinhas De um bolo Todo enfeitado Cercada pelas outras Crianças de Carrossel Em outra foto A atriz Mirim Posa ao lado De Lívia Nardy E agora a última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Romário quer tornar Crime de honda O abuso sexual De deficiência O ex-gerador E o ex-deputado Quer aumento na pena Para criminosos Que cometem Essa barbaridade Na semana Em que Xuxa Foi assunto E causou polêmica Ao dizer em revista A sua tela Em entrevista A sua tática Do que o ex-curso De abuso sexual Quando era criança O ex-crack Deputado Teira Romário Alertou o país Para um aspecto Ainda mais cruel Sobre este tipo de crime O abuso sexual De crianças e adolescentes De deficiências físicas Ou mentais De acordo Com o site de Romário Em seu discurso Nesta quarta-feira No plenário O ex-gerador Lamentou a ausência Diz que fará alterações na lei Para tornar o crime de homem O abuso sexual Contra menores deficientes Se as crianças Em geral São vulneráveis Ao abuso sexual A situação é ainda pior Quando elas possuem Algum tipo de deficiência Física ou intelectual Nesses casos A dificuldade de escapar Da agressão Ou denunciar O ocorrido Pode ser muito maior Do que o João Mike E tem uma filha Portadora de síndrome de Down A Yves O parlamentar Diz que vai sugerir Alterações no código penal Para tornar mais rígidas As penas Para quem cometeu estupro Contra deficientes Contra cegos Como cegos Cadeirantes Ou mudos Para Romário Este tipo de absurdo Precisa ser considerado Crime de homem Atualmente A lei sobrevê o aumento De pena para crimes Contra vulneráveis E deficientes mentais Para Romário O depoimento é feito Por Xuxa No último domingo Dia 20 Foi um conforto Para quem passa Ou passa pelo mesmo problema Que ela E ainda Incentivou as denúncias Pois crack Também criticou as piadas Que surgiram Principalmente na internet Depois do desabafo Da apresentação Claro que teve gente Que conseguiu fazer Piazo Criticindo Contra o documento Atravetando a sensação De impunidade Que o anonimato Da internet Até as pessoas Não precisam Desabafo Muito bem Muito obrigado E assim é Avoca Fui Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti